Essas são esculturas que eu estou colocando lá, me valendo desse grande escultor que se chama Arnaldo Barbosa. Bom, eu vou então dar umas palavrinhas sobre Arnaldo, para vocês verem que, às vezes, como é importante uma oportunidade na vida de uma pessoa. Esse cidadão começou a namorar com a mocinha que trabalhava na minha casa. E ele fazia talha e madeira. Quando foi um dia, ela chegou junto de mim e disse, Arnaldo, mandou para o senhor ver essa talha. Eu olhei, chega, me deu um desgosto, não podia ser pior, não. É horrível. Era uma coisa convencional, uma jangada, um coqueiro, uma lua. Aí eu disse, eu dei uma desguiada lá e não fui dizer a ela que era péssimo, mas deixei para lá. Algum tempo depois, ele me mandou um desenho. Ele tinha visto um filme horroroso, que passou chamado Sansão e Dalila, com Elizabeth Taylor. Horrível, um filme péssimo, mas ele tinha se encantado. Ele era uma pessoa do povo. Aí ele fez Sansão. Olha, não podia ser pior, não. Era uma figura copiada dos super-heróis de história em quadrinho. Um homem assim. O músculo daqui chega com a cintura fina, de bota. Só faltava um S aqui para ser o super-homem. E ao lado, um leão horroroso também, digno de Sansão. Agora, para equilibrar com o leão, ele tinha feito... Ah, sim, mas eu me esqueci de contar uma parte importante da história. Antes dela me mostrar as talhas, ela chegou junto em mim e disse que Arnaldo estava precisando de um emprego. Eu não sabia que ele era artista nesse tempo. Aí eu tinha um amigo que tinha uma fábrica de tecido. Eu mandei uma carta para ele. Ele botou Arnaldo lá. Com três meses de trabalho, Arnaldo tomou um porre. Fez um odisódio, quebrou umas máquinas. Aí meu amigo disse, Ariano, seu amigo está dando mau exemplo lá. Quebrou as máquinas, bebeu. Eu vou demitir. Ele disse, está sério. Ele demitiu. Alguns dias depois da admissão, chegou o Dedé de novo, que é essa bolsinha. Aí Dedé disse, Arnaldo está agora pretendendo um emprego de vigilante, mas precisa de uma carta de recomendação. O senhor dá, eu digo, dou. Aí eu, senhor diretor da empresa de vigilância. Aí vai meu amigo Arnaldo Barbosa, cidadão exemplar, nunca bebeu, nunca jogou. Eu não ia deixar um brasileiro desempregado por falta doente. Aí, com três ou quatro meses, Arnaldo, outro porre, outro desódio, foi botado para fora. Foi aí que começou a Odisseia. Quando ele me mostrou o Sansão, eu digo, olha, Arnaldo, o Sansão é horrível, o Leão é horrível. Agora, essa figura, ele tinha, do outro lado, ele tinha colocado um bicho parecido com aquele, aquela figura medieval apocalíptica portuguesa e com o de J. Borges, o monstro do sertão. Era uma espécie de onça com asa. Eu disse, olha, esse desenho, esse tem alguma coisa de você e de Cleotinho, que era a terra dele lá. Por que você não faz sua talha desse jeito? Aí ele disse, se eu fizer talha desse jeito, eu não vendo. Aí, nesse tempo, eu estava como diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade. Aí eu disse, quanto você ganha vendendo essas talhas ruins? Ele disse, 300 cruzeiros por mês. Eu disse, pronto, a Universidade vai lhe dar 300 para você fazer talha de desenhos como esse. Ele começou a fazer. Aí eu disse, Arnaldo, eu incorporava o patrimônio da Universidade. Vamos fazer agora em três dimensões? Vamos fazer escultura? Ele começou a fazer. Depois eu disse, Arnaldo, os grandes momentos de escultura do mundo são todos em pedra. Ele aí começou a fazer em pedra. Nunca mais bebeu. Nunca mais fez desolho. Está vendo? Ele estava fazendo desolho e bebendo porque estava deslocado. Ele era um artista. e um grande artista. Veja, passa aí. Passa aí. Olha. Está vendo? Eu não tenho mais inveja da França por causa de Rodon, não. Pode ficar com o Rodon. Eu gosto muito mais disso. Veja que beleza. Em pedra são esculturas gigantescas em granito. Três metros e meio de altura. Passa lá. Passa lá. Olha, essa me é muito cara, porque eu sempre senti muita falta da face feminina e materna de Deus. É por isso que eu escrevi o Alda Compadecida. Porque na figura de Nossa Senhora eu fui encontrar isso. E essa aí é Santana, a mãe de Nossa Senhora, com Nossa Senhora menina. Passa, Arnaldo. Arnaldo, não. Passa, Alexandre. Olha que beleza. Repare. As duas pedras lá. E aqui, no meio, o Cristo rei. Nossa Senhora de lado. E São José, que é o padroeiro de Belmonte, do outro lado. Passa, Alexandre. Olha que beleza, passe. Repare que coisa. Santo Antônio. Bom, então, eu vim aqui hoje e o que eu queria dar ideia a vocês era isso. Vejam bem. Eu, às vezes, sou acusado de não gostar das culturas estrangeiras. Isso não é verdade. Eu seria um ingrato. Está certo? Eu devo muito a grandes escritores de diversos países. Devo muito a Gógoa e Dostoyevsky e Tolstoy, que são russos. Devo muito a Molière, que era francês. Devo muito a Cervantes e Calderon, que eram espanhóis. Devo muito a Goldoni, que era italiano. Então, eu não tenho hostilidade contra forma de cultura nenhuma. Agora, eu não posso admitir, é que os meios de comunicação peguem o lixo cultural americano e espalhem pelo mundo, fazendo a gente embolir de goela abaixo, como se fosse modelo. Então, não tenho, não tenho, não. Eu procuro fortalecer a nossa cultura. Porque, se a nossa cultura se mantiver fiel a si próprio, a cultura é a alma e a honra de qualquer nação. É a sede da alma e da honra da nação. Então, eu não permito, na medida das minhas forças, eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas tenho uma língua afiada desgraçada. Eles querem destruir as nossas peculiaridades, as nossas singularidades no mundo todo. Porque, no dia em que tiver todo mundo se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, aí a gente é muito mais facilmente absorvido. E isso eu não quero. Então, não tenho preconceito contra ninguém. O que eu quero é fortalecer a nossa. Porque, então, qualquer coisa que venha de fora, em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos descaracteriza, que nos corrompe, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. desculpe o desarrumado das palavras e muito obrigado pela atenção que me ouviram. Obrigado. Obrigado.